Estamos na vídeo-aula número 21, exercício 18, bloco com roscas internas, roscas métricas, ou um shape. Aqui está o nosso bloco, aqui na perspectiva ele não tem aparência de rosca, ele cria essa outra linha que seria o diâmetro da rosca, mas no desenho 2D ele cria perfeitamente a simbologia de rosca. E aqui o corte, eu tenho um corte total, uma rosca não passante, ou rosca cega, chamado na gíria da mecânica, e uma rosca passante. E aqui ele cria já a cota de rosca trual, uma rosca passante, e aqui um diâmetro 14, que é o diâmetro da broca, por 30 de profundidade, e uma rosca de M16, passo 2, por 20 de profundidade. Muito bacana aqui esse sistema de cotas aqui do Onshape. É só vir aqui, e tem aqui a cota de rosca, é só selecionar aqui, ele já cria para você a rosca com profundidade e diâmetro. Aqui também, só de curiosidade, temos uma cota de chanfro. Selecione aqui, ele cria também a cota automático 5 por 45 graus. É muito fácil e muito bacana esse software. Mais uma opção para nós, que gostamos de trabalhar com software 3D. Vamos aqui em Onshape. Vamos em Criar. Criar documento. Vou colocar bloco traço 1. Criar. Estamos aqui no ambiente de modelamento 3D. Vamos em Esboço. Selecione o plano top. Eu vou girar. Retângulo por um ponto central, ou digite a letra G. Desculpem, a letra R. Vamos fazer um retângulo. Vamos girar aqui em Isométrico. Vamos em cotas, ou digite D. Eu tenho 40 por 80. Finish, finalizar. Extrusão, selecione aqui. E uma profundidade também de 40 altura. Agora, vamos aqui em Esboço. Selecione a face. Vamos girar. Eu vou criar um ponto de referência. Shift mais S. Comando o ponto. Vou fazer um ponto aqui, e um ponto aqui. Ele fica conectado. Agora, vou fazer um ponto aqui, e um ponto aqui. Daqui aqui, eu quero 15. E deste ponto com este, 50. Vamos aqui em Restrições. Horizontal. Este ponto com este. Só para ter certeza que está alinhado. Ok? Vou deixar centralizado. Finish. Criamos os pontos de referência para a nossa furação. Agora, vamos aqui no comando RULLE. Aqui fala buraco, né? Seria o comando FURO. Como eu usei anteriormente, ele já ficou memorizado. É um furo simples. É um furo simples, cego, que significa não passante. Aqui você tem as opções, né? Através de tudo, até o próximo, cego. Deixar cego. Normadinho. Aqui seria roscado. Tamanho M16. Tamanho M16, passo 2. Ele te dá duas opções. Aqui você tem a profundidade. Aqui é o diâmetro da broca. Profundidade do furo da broca. E aqui a profundidade, desculpem, aqui a profundidade da rosca. Repetindo. Estou usando pela primeira vez. 14 é o diâmetro da broca. M16 vai ser a rosca. 30 é a profundidade do furo de 14, do furo da broca. E 20 é a profundidade da rosca, para você passar um marcho. Agora, vem aqui. Esboço pontos por pontos. É só selecionar aqui. Vou fazer um. Não passante. Aceitar. Aqui, quando você seleciona aqui, ele fica... Esta aparência amarela. Significa que é rosca. Novamente, vamos no comando furo. Eu vou deixar tudo igual. A única diferença é que aqui, eu vou colocar através de tudo. True Alco. Aqui, ele só mostra o furo da broca. Muito bacana. Só mostra o furo da broca. Só que aqui, eu tenho que ativar o esboço. Vamos fechar. Temos que vir aqui no esboço. No esboço 1. No esboço 2, desculpem. Ative aqui o esboço 2. Assim, o ponto fica visível. Fica laranjinha aqui. Novamente, comando furo. Roscado. E aqui, eu vou fazer através de tudo. Digamos da broca 14 passante. É só selecionar este ponto. Muito bacana. E finalizar. Aqui está na árvore. Falando que são roscas. Com shape, ele salva automaticamente na nuvem. Não tem o comando save. Aí, vamos aqui. Parte 1. Botão direito. Criar desenho da parte 1. Eu já vou... Já está aqui o formato A4. Ok. Ok. Está carregando. Ele trabalha na nuvem. E aqui, você pode escolher a vista. Top. Quero uma vista top. Em diagonal, você cria... A perspectiva. Don't ask. Botão direito. Show hide. Show hide shed. Seria aparência. Aqui, ele cria a segunda linha. Que a representação de rosca é em 3D. Agora, vamos aqui em corte. Section view. Horizontal. Eu quero um corte horizontal. Selecione aqui e aqui. Indico para cima. Selecione. E aqui está. Vamos aqui. Centerline. É só selecionar uma linha que ele já entende que é uma linha centralizada. Muito bacana. Aqui, vamos em cotas. E vamos aqui na cota de furo roscado. Selecione aqui. Diâmetro 14 por 30 e uma rosca M16 por 20. E selecione aqui. Ele fala passante. Diâmetro 14 e M16 passante. Aqui, rosca normal. Aqui, eu só não fiz o chanfre. Mas o chanfre é tranquilo. E aqui está. Nosso desenho com roscas internas. Roscas métricas. Mais uma vez. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar. E ajudar outras pessoas. Mais uma vez, quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil. E de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula aqui no software Onshape.